E aí pessoal, eu sou o Gcerco e muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom galerinha, saiu aí a nova atualização do aplicativo do Caixa Tem, tá bom? Pra quem tem iOS, eu vou deixar o link também na descrição, certo? E pra quem tem Android, continue assistindo aqui esse vídeo, beleza? Que eu vou ensinar as três formas pra você atualizar aí o aplicativo, certo? Então a primeira forma ou o primeiro caminho de você estar atualizando o aplicativo é ir direto na Play Store, tá bom? Clicar nos três tracinhos no canto superior esquerdo, em seguida escolher a opção Meus Aplicativos e Jogos e automaticamente será feita aí a atualização dos aplicativos que você tem listados e instalados no seu dispositivo. Caso você encontre aí o Caixa Tem e ele estiver desatualizado, basta clicar aqui na opção de Atualizar e o mesmo será feito aí em seguida. Tá? Então a atualização pode ser feita por aqui. E se você não encontrar disponível aqui pra você atualizar, outra forma de você fazer isso é fazendo o seguinte, vir nas configurações do seu dispositivo, clicar na opção dos aplicativos aí no seu smartphone, depois localizar o aplicativo do Caixa Tem. Pressione sobre ele, role a página até embaixo, clique em Detalhes do aplicativo na loja e automaticamente você será direcionado para o aplicativo e poderá atualizar por aqui também, certo? E o outro caminho que você pode seguir é ir na Play Store, na Google Play Store, pesquisando aí pelo aplicativo Caixa Tem e também você pode fazer ou seguir esse caminho pra poder fazer a atualização do aplicativo, certo? E o restante você sabe fazer. Insira o seu CPF e sua senha pra entrar no aplicativo e agora, por exemplo, quando você for fazer uma transferência ou utilizar algumas funções aqui do aplicativo, irá aparecer essa página aqui de espera, tá? Essa sala de espera aqui, justamente pra evitar bugs e travamentos aí no mesmo, certo? Aí vai ficar essa listinha azul e o tempo diminuindo, tá? Quando preencher essa listinha azul, como se fosse um reloginho aqui, completar todinho, tá? Fechar o arcozinho, o círculo em azul, aí você poderá fazer a transferência, fazer pagamento, se mais tarde poder sacar tranquilamente, certo? Então tem essa nova função, essa sala de espera e ao acessar o aplicativo, eles atualizaram também essa questão de segurança aqui, porque estava existindo muito fraude aí, muita gente usando CPF de outras pessoas e estava, enfim, estava tendo fácil acesso ao aplicativo e as pessoas fazendo transferência e tendo fraudes nesse sentido, certo? Então teve atualização na segurança também, vai vincular os dados aí do seu celular ao aplicativo, justamente pra quando você for fazer a transferência, uma das operações disponíveis, ele identificar se é você mesmo ou não. Aí tem a página também, quando você prosseguir, vai aparecer aí pra você adicionar os dados bancários e fazer as transações ou as operações aí com segurança e sem risco nenhum. Tranquilo? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero ter ajudado aí com mais esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar pra me ajudar na divulgação e pra que mais pessoas saibam aí dessa atualização, certo? Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho